Nós vamos estudar agora o efeito de transformações de coordenadas sobre uma dada superfície sobre vetores e bases definidos sobre essa superfície. Aqui nesta figura nós temos a superfície e desenhadas aqui algumas linhas para as coordenadas Q1 e Q2 sobre a superfície e outras coordenadas Q1' e Q2'. Vamos supor que existe uma relação entre estas coordenadas. Ou seja, nós podemos especificar qualquer QI' em termos de QI através de uma relação matemática. Depois nós vamos ver condições para essas transformações de coordenadas. Vejamos agora qual é o efeito sobre uma base coordenada associada, por exemplo, às coordenadas Q1 e Q2. Ou seja, nós queremos saber qual é a transformação de EI para EI'. Notemos o seguinte, EI' é definido como a derivada parcial do vetor posição relativamente à coordenada QI'. Mas isso também pode ser escrito como DS, DQI, DQI, DQI'. Ou seja, o resultado é a derivada parcial de QI com relação à QI' e EI'. Similarmente, se nós invertermos os papéis, EI vai ser dado por DQI', agora DQI' e EI'. Agora que nós sabemos como se transformam os elementos de base, nós podemos descobrir como se transformam as componentes de um vetor. Então, vamos supor que nós temos um vetor sobre a superfície dado por VI e EI em termos da base EI'. Este vetor também pode ser expresso em termos da base EI'. Então, nós vamos ter agora VI' e EI'. Mas nós sabemos desta relação aqui que isto aqui é igual a VI' e EI' é, está aqui, DQI, DQI' e EI'. Comparando estas relações aqui, nós vemos que VI' é, DQI', DQI', VI'. Ou, similarmente, trocando os papéis das coordenadas, VI' é, DQI', DQI', VI'. Então, estas são as transformações de base e de coordenadas induzidas por esta transformação de coordenadas. Vamos ver agora o que acontece com as componentes covariantes de um vetor. Nós podemos também expressar um vetor em termos da sua base recíproca, ou seja, VI e EI com índice em cima. Então, a pergunta agora é, qual é a transformação das componentes covariantes de um vetor VI para VI'. Bom, é claro que V também é igual a VI' e EI'. E, além disso, eu vou usar o fato de que os vetores da base e da base recíproca são ortogonais entre si. Então, VI' pode ser obtido através do produto escalar de V com o vetor de base EI'. O que é óbvio, basta substituir esta expressão aqui para ver que eu obtenho realmente VI'. Mas V pode ser escrito como VK, EK na base recíproca. Então, vamos fazer o produto escalar com EI'. Mas a EI', eu sei como se transforma. Está aqui a relação. Então, vamos usar aqui VK, EK e agora a transformação de coordenadas. Eu vou colocar aqui EI, DQI, DQI'. Nós sabemos que, por definição, este produto escalar nos dá Δ de Kronecker KI. Portanto, esta expressão aqui vai ser VK, Δ de KI, DQI', ou seja, VI' é VI, DQI, DQI'. Então, aqui está a lei de transformação para as componentes covariantes do vetor. Como é que se transformam os elementos da base recíproca? Notemos novamente que o vetor V pode ser escrito como VK, EK na base recíproca, ou como VK', EK'. Bom, como se transforma a VK'? É óbvio que, se eu trocar aqui as coordenadas, eu tenho VK é igual a VK', derivada de QK' de QK'. Então, vamos escrever isso aqui. Então, isso aqui vai dar VK', EK, VK', EK'. Então, é claro, nós temos VK' multiplicando em ambos os lados, pode ser eliminado, de modo que nós temos, finalmente, EK' é igual à derivada de QK', DQK, EK'. Vamos, então, resumir todas as transformações que nós obtivemos. Essas relações são bastante fáceis de serem memorizadas, porque basta observar o balanceamento dos índices. Não há nenhuma outra alternativa para satisfazer este balanceamento. Num próximo vídeo, nós veremos aplicações destas leis de transformação. O comportamento de objetos sob transformações de coordenadas é importante porque nós vamos formular a física em termos de quantidades que são invariantes por transformações de coordenadas. Para isso, nós vamos usar vetores e tensores que satisfazem leis de transformação como estas que nós estamos descrevendo aqui. Vamos lá. Vamos lá.